Encontrou isso, né? Sim! Vem o primeiro voto! Aí tem coragem de abrir com outras mulheres! Ele não sentou na mesa da Câmara e combeu marmita na mesa do Senado! Vai lá combeu marmita! A Anso pode ter que ir explorar em uma mala! E se eu desrespeito, vocês deviam ter vergonha na cara de defender isso! E desrespeito o senhor! E até vergonha de boa atenção! Eu vou suspender a atenção por 10 minutos! Pedindo que a segurança esvazie... Esvazie... Esvazie até terminar a rua aí! Obrigado! Obrigado!